Bateu o desespero completamente aí depois da prisão do tenente-coronel Mauro Cidio, um ajudante de ordens do Bolsonaro. Delatar, ele já delatou e tudo indica que perdeu a delação. Ou seja, todos os benefícios que ele tinha aí vão para o beleléu. É isso que aconteceu aí com o Cidio. Ele achou que ia participar de um complô ali pra tentar sabotar as investigações e obstruir a justiça e que não ia acontecer nada com ele. Ele achou que ia jogar aquela carta de falar Não, eu estou vivendo um drama. Eu sou um pobre coitado. Era só um desabafo, gente. E que o Alexandre de Moraes ia engolir e que a Polícia Federal ia engolir. Então deu ruim pro Mauro Cidio. O pior é que ele fez um áudio lá falando sobre perseguição, falando que foi praticamente obrigado a delatar. E há inúmeras provas e que quem forneceu as provas foi o próprio Cidio, sem querer. Porque antes dele fazer a delação premiada, ele fez a primeira delação despremiada da história. Que é, ele deixou todas as provas no celular dele. As provas que não estavam no celular estavam na nuvem na conta dele da Apple. E as provas que não estavam nem no celular e nem na nuvem ali na Apple estavam na lixeira do e-mail dele. Porque ele apagou os e-mails e esqueceu de apagar. Esqueceu de esvaziar a lixeira. Eee, Cidio. Pois bem. Eis que logo depois da delação do Cidio, eu achei engraçado. O Cidio foi, da delação da prisão do Cidio, o Cidio foi preso. Quinze minutos depois, o Malafaia solta um vídeo. Eu falei, pô, o Malafaia deve estar aí louco com a prisão do Cidio, né? No vídeo, o Malafaia gravou o vídeo antes do tenente coronel Cid ser preso. Eu falei, ô Malafaia, bilionário aí, ô, muito, muito dinheiro aí de dízimo entrando. Você não tem aí uma assessoria que consegue editar o seu vídeo e publicar em alguns minutos? Pô, fez o vídeo, Malafaia, o tenente coronel Cid foi preso, quer dizer, só no final da manhã. E aí ele publica o vídeo depois da prisão. Pois bem, o Malafaia estava completamente exaltado no vídeo, soltando a narrativa bolsonarista de que está tendo uma perseguição e tudo mais. Só que tem uma coisa. O Malafaia foi o último a falar. Como assim, Tiago? Depois do vídeo do Malafaia, que foi depois da prisão do tenente coronel Cid, todos se calaram. O Eduardo Bolsonaro não falou mais nada. O Eduardo Bolsonaro sumiu das redes. O Carlos Bolsonaro, eu queria vir aqui e mostrar algum desses textinhos estranhos do Carlos Bolsonaro, mas ele também desapareceu das redes sociais. E o Flávio Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro, que já me bloqueou e tudo mais, mas mesmo assim consegui lá na conta dele também. Sumiu. Os filhos do Bolsonaro desapareceram das redes sociais. O próprio Jair Bolsonaro não publicou mais nada. Só o que a assessoria posta dele. Ele posta sempre propaganda do canal dele do WhatsApp, do canal dele do Telegram. E aí, só isso. Ele posta todos os dias lá nos stories. Só isso tinha. Fora isso, nada. Sumiu completamente. Estão apavorados. Aliás, para falar em canal de Telegram, aqui na descrição tem o link do canal de Telegram aqui do Plantão Brasil. Então, quem quiser na descrição, clica lá e entra no nosso canal. Também tem o link do nosso canal de WhatsApp. Entre lá também. Aproveita e me segue nas outras redes. A gente precisa ampliar o nosso alcance. O Bolsonaro faz propaganda do canal dele de Telegram todos os dias nos stories dele. Todos os dias. Pois bem, vamos agora falar sobre os filhos do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro, eles sumiram completamente das redes. Eles estavam, na noite do dia 21, ou seja, antes de ser preso, eles estavam na narrativa de que, olha, tá vendo? A gente sempre dizia que seria um golpe. A gente sempre dizia que seria um golpe, que era uma perseguição. A gente sempre dizia que não tem golpe. O Eduardo Bolsonaro compartilhou um post do Carlos em que ele acusa o Lula de fake news, que não tem golpe, que não teve golpe nenhum, que isso tudo é uma mentira da imprensa, que querem prender o Bolsonaro de qualquer jeito, tudo mais. Mas, tá, um estardalhaço. Fizeram um barulhão na noite da quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, é a última postagem deles, todos eles compartilhando. O Bolsonaro foi num evento fechado lá em Rio Branco, no Acre, e aí ele foi receber o título de cidadão da... Cidadão rio-branquense. Aí tava aqui o Bolsonaro no evento dele. Isso foi antes da prisão do Cid, lendo. Aí tava aqui o Bolsonaro, e aí todos os filhos do Bolsonaro publicaram isso. O Bolsonaro publicou no Instagram dele. Essa é a última vez que se vê o Bolsonaro, tá? Depois disso, não publicou mais nada. Aí ele tava lá, tá, evento fechado, com meia dúzia de imbecil lá na plateia, tá. E aí o que acontece? Depois disso, nada mais. Você não escuta mais falar de nenhum deles. A única coisa que a gente viu aí do bolsonarismo foi bem atrasado. O Malafaia aí, olha, muito, muito atrasado, surtando, mas completamente surtando. Aí eu vou falar, se esse foi o vídeo do Malafaia antes da prisão do Cid, eu quero ver como é que vai ser o vídeo do Malafaia depois da prisão do Cid, que ele não publicou até agora, tá? Estou esperando o surto do Malafaia. Vou te mostrar um trecho aqui do surto. Com vocês, Malafaia, e aí eu quero que você comente aí no final do vídeo o seguinte, você acha que tem alguma chance daquele áudio do Cid não ter sido combinado depois do Malafaia fazer um vídeo complemento? Você me olha o vídeo do Malafaia aqui, né? O abençoado do Brasil. O momento é gravíssimo na nossa nação. Olha o áudio com a fala do coronel Cid. É grave, é grave demais. Olha o que ele diz. Que o delegado da Polícia Federal, que estava comandando a delação dele, tentou induzir ele a falar coisas que ele não sabe e que não aconteceu. O que ele fala de Alexandre de Moraes, eu já falo há muito tempo. Alexandre de Moraes é um ditador da toga. Ele prende e solta quem ele quer, na hora que ele quer. Esteja envolvido, não esteja envolvido, com o Ministério Público, sem o Ministério Público. Ele não está nem aí, ele é ditador. A prova, ele preside um crédito imoral e ilegal das fake news. A Constituição... Tá, aqui, esse é um trechinho. Já, já eu vou mostrar o Malafaia. Começa a gritar, fica desesperado, xinga a imprensa, com exceções. Ele sempre fala, a imprensa é lixo, com exceções. A imprensa é lixo. Já, já eu mostro aí o surto. Isso aí, ele começando o vídeo dele. Tem quatro minutos aí o vídeo dele. O Malafaia está publicando agora vídeo quase todos os dias porque o Bolsonaro passou a divulgar o canal do Silas Malafaia. Então, ele passou a ganhar muitos seguidores, muita audiência no YouTube. Então, ele passou a fazer vídeos mais frequentemente. Antes, mesmo nos momentos difíceis, ele fazia vídeo ali em apoio ao Bolsonaro um a cada dois dias, um a cada três dias. Às vezes, ficava uma, duas semanas sem fazer nada. Agora, não. É quase todo dia porque o Bolsonaro faz o que o Lula não faz, que é o quê? Divulgar quem o está defendendo. Então, pode aparecer qualquer pessoa. Não vou nem falar eu, Thiago, do Planta Brasil. Qualquer pessoa pode aparecer divulgando o Lula e o pessoal que cuida das redes sociais do Lula, vocês que se danem. É mais ou menos assim. No Bolsonaro, aparece alguém defendendo o Bolsonaro. Já na hora, o pessoal das redes sociais do Bolsonaro fala, ó, divulga fulano. Fulano tem que ganhar audiência. Tá me defendendo? Tem que ganhar audiência. Então, o Malafaia passou a fazer essa defesa e passou a ganhar aí audiência. A Michele Bolsonaro também passou a divulgar muito o Malafaia com link pro canal do YouTube dele, tudo mais. Lembremos, a Michele, ela tá divulgando muito o Malafaia e o Nicolas, tá? O Nicolas também e a Damares. A Michele tá ali muito aliada do Nicolas e da Damares. O próprio Bolsonaro não tá gostando muito da parte ali de Nicolas e Damares e Michele porque o Bolsonaro não acredita muito aí no apoio do Nicolas e da Damares. Lembremos, a Damares não estava no dia 25 de fevereiro. O Bolsonaro fez aquele ato golpista na Avenida Paulista organizado pelo Malafaia e a Damares não foi. O Bolsonaro não tem muita confiança ali nela. Inclusive, o Bolsonaro não queria que ela fosse candidata ao Senado. Ela foi a revelia do Bolsonaro. A Michele acabou encontrando a Damares ali. Isso foi logo depois de sair aquele rumor de que o Bolsonaro teria traído a Michele e tudo mais. Foi na época ali que engravidou aquela mulher que está nos Estados Unidos. Engravidou do filho do Carlos Bolsonaro que tem jornalistas dizendo aí que na verdade o filho é do Jair. Foi bem naquela época que a Michele e a Damares deram um pé na bunda do Bolsonaro e a Michele passou a apoiar a candidatura da Damares a contragosto do Jair. Pois bem, agora a Michele passa aí a fazer mais propaganda da Damares e você vê que o campo bolsonarista começa ali a pensar quem serão os substitutos do Jair Bolsonaro. Porque o Jair Bolsonaro já é praticamente carta fora do baralho. O que se fala é o seguinte, olha, não vai demorar muito para a prisão dele. Ele vai ser preso e o pior, o Bolsonaro vai ser preso e da maneira que ele está aí, ele vai acabar sendo preso e esquecido. O próprio Malafaia, essa semana, na segunda-feira, ele estava numa live com a Fontenelle, Fontenelle aí, que é outra bolsominion aí raiz, em que ele dizia que ele avisou o Bolsonaro, ó, Bolsonaro, você vai ser preso, mas você quer ser preso com o povo nas ruas clamando por você ou você quer ser preso chorando lá no Rio de Janeiro? Você que escolhe. O Bolsonaro escolheu ser preso com o povo nas ruas, porém, o Bolsonaro deu uma recuada aí nos últimos dias e não se sabe se ele vai mesmo fazer outros eventos.